Oi, gente! Que a Universidade La Salle está entre as três melhores universidades privadas do Rio Grande do Sul, você já sabe. O que os números do Ministério da Educação também revelaram é que nós somos a melhor graduação de universidades privadas de todo o sul do Brasil. E olha, esses números nos orgulham demais, porque apesar de termos 40 anos de tradição no ensino superior, nos tornamos universidade há apenas um ano e meio. Cursos como Letras Inglesas, Educação Física e Engenharia de Produção alcançaram números tão bons que estão classificados entre os melhores do Brasil. E tudo isso comprova a nossa evolução quanto à infraestrutura, a qualificação dos nossos professores e também quanto à nossa forma de ensinar. Quer fazer parte da melhor graduação de universidade privada de todo o sul do Brasil? Vem pra cá! A gente te espera!